Jornal da Manhã Seis de maio de dois mil e dezesseis e a gente tá chegando Por aqui ZYD949, canal dois sete e oito, a rádio de maior alcance regional A sua rádio Pode ficar ligadinho com a gente, tô chegando pra detonar Tá chegando pra ficar junto com a gente, junto com você Diz que há Guaiane na rua vinte e quatro, número trinta e oitenta e cinco E o telefone três meia três dois meia quatro zero nove Ainda arte astral, cê já sabe que é a sua primeira opção Na Avenida Francisco Jales, número trinta e três cinquenta e quatro Próximo ao Hospital de Câncer E o telefone três meia dois um meia dois zero oito Garda Jales também é a empresa do Fernando Na Marginal Isaura Berto Venturini, número nove meia nove No Jardim Ipiranga em Jales E o telefone três meia dois um quatro dois zero cinco Precisando de medicamento, conte sempre com a Drogaria Oiti Na Rua das Palmeiras, número catorze e trinta e cinco No Jardim Oiti de Jales, tá bom? Telefone três meia três dois noventa sete três Tem um kit bacana de presente pra você hoje É só ficar ligadinho no nosso programa A Loja do Vento Eletrotécnica Lima pra Jales e toda a região Na Rua doze, número vinte e três meia cinco E o telefone três meia dois um meia meia trinta e sete Também a Toalhe New Fashion é a loja Malve da cidade E tem o presente certo pra sua mamãe Na Rua doze, dois dois meia meia no centro de Jales Labarone Pizzas Espirra, sexta-feira é dia de Labarone Na Rua Professor Rubio Almeida, número três meia quatro oito No Jardim Paraíso, em Jales Tá no ar, até as três tem só as melhores Nove nove um zero sete oito oito cinco oito Você quer o WhatsApp pra você mandar o seu áudio A sua mensagem de texto também participar com a gente Pra começar tem Justin Bieber You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too up with apologies I hope I don't run out of time cause someone